Um homem de 59 anos, ele morreu após um acidente em um depósito de reciclagem em Governador Valadares. Bombeiros estiveram no local realizando o controle das chamas, né? Segundo informações, o corpo foi encontrado dentro de um banheiro, né? Alessandra Garcia tem detalhes pra gente dessa ocorrência. Foi no bairro de Lourdes, né Alessandra? Ei Nico, exatamente no bairro de Lourdes, exatamente na Avenida Santos Dumont. Esse local aí, que foi identificado lá pelo Corpo de Bombeiros, é um local que é um imóvel que está em construção, uma edificação. E parte desse local era usado também como depósito de materiais recicláveis. Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas já haviam consumido parte desses materiais recicláveis. O Paulo Gomes dos Santos, que tinha 59 anos, estava desmaiado no banheiro dos fundos dessa construção. Esse homem foi socorrido ao hospital, mas não se teve o que fazer, ele realmente morreu. A companheira dele disse que estava na sala e só percebeu o incêndio quando começou a sentir um cheiro muito forte de fumaça. Ela contou também pra polícia que o companheiro dela tinha o costume de colocar fogo em algumas partes ali daqueles materiais e que nessa situação lá o fogo teria se espalhado para uma quantidade maior, ficado descontrolado e então impedindo que esse homem conseguisse sair do banheiro onde ele estava. O Paulo não sofreu queimaduras. O médico legista que analisou ali o corpo do Paulo, disse que a causa da morte foi por inalação de fumaça e fuligem. Nico, eu volto com você no estúdio. É, é lamentável aí, né? A perícia que vai dizer, comprovar depois a origem, o que tenha gerado esse incêndio aí. A tristeza, né? E a fumaça, né? A pessoa inala a fumaça aí, complicado. Olha como que o bombeiro tem que entrar todo aparamentado ali, né? Com proteção, equipamento, máscara, oxigênio e por aí vai, né? Obrigado, Alessandro.